Eu estou aqui no SISC Verdão, que a equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar trouxe duas pessoas. Esse rapaz aqui é menor e tem um outro de 25 anos, que estava na rodoviária da capital. E segundo informações, eles estavam lá em uma confusão com alguns seguranças lá da rodoviária e acabou também tendo algumas questões de ameaça contra esse segurança. Por esse motivo, a equipe da Polícia Militar conduziu os dois aqui e este é o menor. Foi por sua culpa que na verdade aconteceu a confusão? O que aconteceu lá? Foi sim, porque eu e meu colega, nós estávamos esperando o ônibus para a gente embarcar. Aí chegou o segurança lá, querendo entrar numa com nós, aí ele chegou de agredir eu com um tapa. Aí meu colega foi me defender, ele falou que nós estávamos ameaçando ele. Meu colega chamou ele para o boxe e tudo. Aí disse que ele queria brigar, disse que ele já não foi e chamou a PM para nós. Você estava fazendo o que lá na rodoviária? Nós íamos pegar o ônibus. Para ir aonde? Para ir embora. Para ir embora, para onde? Para a casa da minha mãe. Você tem quantos anos? 17. 17 anos? Você estava fazendo o que na rodoviária sozinho? Não, estava eu e meu colega. Meu colega conhece minha mãe e tudo. Você tem algumas passagens, né? O que você já fez? Ah, eu tenho umas passagens aí, mas é passado, né? Agora eu estou trampando em tudo. É isso mesmo. Você está rindo, pô. Fala a verdade. Qual que é a sua passagem? Você já fez o que na vida aí? Não tenho umas passagens aí, mas não é nada não. A ideia é passada. Urto, roubo, o que foi? É, esse trenzinho aí. Vendeu droga também? Nunca. Nunca? Nem gosto desse trenzinho, né? Tá, vem pra cá agora. Deixa eu falar com esse outro aqui. Você falou que mora em São Paulo. Você é de São Paulo? Não, eu não filmo eu não, pelo amor de Deus, mano. O que aconteceu lá? Você foi defender ele, foi isso? Não, por causa que o segurança bateu num de menor, ué. Não pode, não procede, ué. E você conhece da onde esse menor? Não, eu conheci ele na rodoviária. Quando ele falou pra mim que ele era de menor, eu protegi ele, porque o segurança de mal é o que os bateneiros. Aí ele ligou as polícias, quando viu que ele estava com alguém de verdade que protegeu ele, os caras chamaram as polícias. Você não mora em Cuiabá? Não. Você é da onde? Em São Paulo. Tá fazendo o que aqui em Cuiabá? Tô fazendo nada não. Não, você veio fazer alguma coisa, o que você vai fazer? Ah, eu tô fazendo o que? Você prova? Tá te perguntando, cara. O que você vai fazer aqui? Tá te perguntando, tô te respondendo, ué. Você veio fazer o que em Cuiabá? Então, não foi fazer nada, ué. Você veio fazer o que? Você sai de São Paulo, você tá em Goiânia, você veio fazer o que aqui? Não. A situação dele é o seguinte, ele me falou que é da Zona Leste de São Paulo. Vem cá, fica comigo aqui, cara, eu não vou te morder não. Eu quero te mostrar o seguinte aqui. Ele mostrou que já tem alguns disparos de arma de fogo que ele levou. Ele mostrou um sinal na mão que chamou muita atenção esse sinal na mão aqui. Ele tem um hematoma na mão e eu perguntei, ele falou que era do que esse hematoma? Eu falei o que? O hematoma na sua mão é do que? Do que? Mostra aí. Não, não tem hematoma não. Tem. Ele mostrou, tá um hematoma e ele me falou, olha, é o seguinte, esse hematoma na minha mão foi bala de borracha que eu levei lá em Goiânia. Quando você levou o disparo na bala de borracha, você falou que tava na cadeia. E colocou a mão e levou o disparo. A equipe da polícia tá checando pra ver se você não fugiu da cadeia, cara, a parte é real. E se eu fugir da cadeia, vocês venham me soltar hoje pra mim? Você vai ser preso, pô, você vai ser preso. Vê quem? E se eu não... Não vai falar perto não, fala longe. Eita. Você fugiu da cadeia, cara, não? A equipe tá checando nesse momento pra saber se ele fugiu da cadeia lá em Goiânia ou não. Ele falou que é de São Paulo, que veio pra Cuiabá e que na verdade iria pra Juína pra ver a mãe. Uma história muito confusa, não dá pra entender. O menor acabou dizendo que ele conhece a mãe dele, mas ele acabou falando que não conhece a mãe, não tem conhecimento nenhum. Então é uma história muito mal contada. Houve a situação da ameaça aí de segurança da rodoviária. Ele está aqui realizando o BO. A rodoviária depois passou pela concessão. Existe agora a questão do pessoal tá fazendo ali a segurança, cuidando do local, preservando e principalmente garantindo a segurança das pessoas que ali utilizam. Trabalho eficiente da equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar aqui da capital.